Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Semanário, onde assiste informações importantes quando o Batimor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a minha oferecida, Baita Boatira, Notícia, Conabá, Tempo Bada, Governo Serra Ruka, Lista, Candidato, Membro, Governo Fon, na Presidente da República, onde completa a estrutura do Governo da Ualu. Namos, Polícia, Tirucanek, Maneide, Ia, Likisá. Turmai, Itaba, Acompanha, Ramotok. Primeiro-Ministro, Hatetem, Tempo Bada, Governo Serra Ruka, Lista, Candidato, Membro, Governo Fon, na Presidente da República, onde completa a estrutura do Governo da Ualu. Cefi-Governo Turmai, Taurumatangruak, Hatoli Hiragni, já foi em forma Serviço-Governo da Ualuñen, com a prevenção sobre o Covid-19, com a Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Turmai, Taurumatangruak, explica e encontro semanal ao Cefi-Estado, além de em forma Serviço-Governo. Cefi-Governo, Cefi-Governo, explica, Membro-Governo Serra Ruka, composto o Partido Democrático, e ainda o candidato Serra Seluk, mas o Partido Freitling, e se apoiu bago o governo, tomandato remata. Cefi-Governo, Cefi-Governo, Sia, mas que la Sua Silencio Presidente la for posse. E a candidato mas o CED, idem, mais o CED, resto, mais o CED, Mas o CED. Não me levou na Rambai, também, seja ministro antigo combatente, mas que a senhora Metamalic A ministra de Saúde, a senhora Odete Maria Freitas Melo, a vice-ministra de Turismo, Comércio e Indústria, a senhora Inácia Teixeira. A ministra estatal, a senhora Faustino Cardoso. A ministra de Turismo, Comércio e Indústria, a senhora Manel Vong. A ministra de Finanças, a senhora Fernanda Ranzão. A ministra de Finanças, a senhora Fernanda Ranzão. Ans aba a posição CNRT e oitavo governo, o presidente SNRT declara. Se discute em membros de B se envolve, e oitavo governo, o Russo y Conselho de Política Nacional Partido. A posição Partido União, com a norma membro de B se e o governo, O jurista Julio Crispim declara que a IA é a dala legal para o primeiro-ministro, que continua o governo da Ualu, mas que envolve o partido Fretilin no PD. O jurista Julio Crispim declara que a IA é a dala legal para o primeiro-ministro, que a IA é a dala legal para o primeiro-ministro, que é a dala legal para o primeiro-ministro. A lei dos partidos políticos russos precisa ir ao Congresso Nacional ou à Conferência Nacional de Roma para ser baseada à coligação. Quando a coligação é muito com o CNRT, vai ter uma conferência no Congresso. E agora falamos que tem que ter uma conferência no Congresso. E a plataforma de entendimento precisa ter uma conferência no Congresso. que tem que ter uma conferência no Congresso. A remodelação é o governo que mantém, o membro do governo não se troca, não é a remodelação. Mas ainda não há problema de remodelação. Não há problema de governo, não há razão. Os membros do governo não se titular, não há problema de governo. Oitavo governo não há mas é problema. Há a demisão do governo, oitavo governo, que seja o primeiro-ministro do modelo lá. Maia-fali Ministro da janela, secretário-el-Estado e vice-ministro da janela. Em ela tem o problema, não há problema de governo, porque os primeiros ministros quem taviam tem o orçamento geral do Estado. Se o governo não há problema das brickulas, quem�� tem o orçamento geral, Agora, como há uma maioria parlamentar, altera a mesa do parlamento, justifica a justificação do presidente, e a maioria parlamentar, e precisa demissão do governo, o oitavo governo, o primeiro-ministro, o presidente aceita, e a demissão do governo, e a demissão do governo permite, se ele for uma falha no governo, Primeiro ministro, o ministro diz que não vai estar nafate, se não queira a minha família, não vai estar nafate, não vai estar nafate, o ministro diz que não vai estar nafate. Agora a gente vai estar nafate, aumenta, a gente vai ficar nafate, e aí ela completa o governo e o senhor não tem membros. Ainda não há nada, mas constitucional não é legal. Mas se viabilizar, o Governo vai lá lá, Mas que no dia quinta-semana, o Sefi Governo Taurumatangroa declara e até empolgada que na parte se arruca a lista candidato, membro do Governo Fon, que envolve o Partido PD no Fretilin para o Presidente da República e retampou-se ou decompleita o Governo da UALUNE. Lolita Cabral, Jacinto Fuka, Dímen. O Partido Conto oficialmente declara resigna a Rússia Coligação Aliança Maioria Parlamentar Nebelidera Rússia CNRT. Declaração oficial nefosa em Rússia Estrutura Nacional de Rússia Conferência da Imprensa e Residência Conselheiro Máximo Partido Conto José dos Santos Neymori Bukar, Manlewana. Porta-voz Conferência Nicolau Freitas Ateten. Posição Conto retira a Rússia Coligação Fongne, a nação meio ocida ou de acordo com o impasse político. A Rússia continua a segura governação da UALUNE, nebe envolvemos o Partido Conto. Também a incerteza política nebeladao e a solução. Nocefe Estadurasik continua com a confiança para o oitavo governo, nebe lidera o seu primeiro-ministro, Taurumatangroak. Partido Kamanek, Raburas Unidade Nacional Timor-Oan, Conto considera a declaração confiança no apoio Toma Cruz e Sua Excelência, Presidente República, Sr. Francisco Guterres Luolo, Bahia Primeiro-Ministro, Taur Matanrua, ato lidera na FATIN, oitavo governo constitucional. Partido Conto, rolamos parte e a estrutura oitavo governo constitucional. Nunez decide se for apoio Toma para oitavo governo constitucional, Tauri-Atinan 2023. Mas que Nunez Conselheiro Máximo, o Partido Conto reforça, conto ses-rus e coligação Fongne, ato apoio do oitavo governo, no selo hakatan para o Partido Selog, Maibê apoia o governo da UALUNE onde atende surto Covid-19 no racconto impasse político Rai Laran. A torre segura o governo ida. Qualquer sede. Mas nós, oitavo governo, se existe na FATIN. Oitavo governo, partemos, o Partido Conto, o Presidente do Partido do Partido do Partido do Mosa, assuma cargo, quando a Neste membro do governo, ministra social. Então, nós, oitavo, oitavo do truque, diziam, oitavo, 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 oitavo. Oitavo governo, oitavo do Partido do Estado, oitavo, oitavo, oitavo governo, Então, no momento de levar o somente geral, não é a favor, mas a minha tem que assegurar o governo de torre mais. Para o governo de Itaú, eu vou falar de Zyankatá, juntos, saibam-se aliados de Itaú e Beba, da forma de ser mão-se-nã-nã. Mão-se-nã-nã, então eu estou respeitando. Então, eu estou respeitando. Eu estou respeitando. Eu estou respeitando. Eu estou respeitando. Eu estou muito especial. Eu estou respeitando. Eu estou respeitando. Mas nós, Itaú tem que levar a povo, a povo. A povo não é, a verdadeira, a nossa famosa política, que não é, a gente tem que levar a povo para o Brasil. Mas a política é um seguro da povo com ação. A política é um seguro da população. A gente tem que levar a povo a saber como o mandamento. Então, a gente tem que levar a aglutação de Apliú, a gente tem que levar a sua comunicação. E não é muito importante. A gente tem que levar a gente a partir do Ciro. Exemplo Leste, o Itaú do Governo, o Presidente de Itaú do Governo, o Itaú do Governo, o Homem, O Partido Aliança e a maioria parlamentar oficializa e ao longo do mês de fevereiro de Rússia assina a coligação a mútuo com o Partido CNRT, PD, PUDD, UDT, Bar Frente Mudança, inclui com Toracek. Equipe a cobertura, GMN. O presidente do Partido CNRT considera a declaração partido quando a retira a Rússia coligação com a Rússia aquela carta se dá o suficiente também quando precisa a saída de decisão de Rússia Conferência Extraordinária. Declaração de Fosai Rússia Presidente Partido CNRT Cairala Xanana Guzmão de Rússia Conferência, imprensa e a sede nacional CNRT Bairro dos Grilos Semana Né. Xanana até tem partido quanto tem que decidir na posição de Rússia Congresso com a Conferência Extraordinária. Também antes está uma coligação mútuo reta na aprovação de Rússia Congresso. Partido quanto considera para declaração confiança no apoio de Toma Cruz e sua excelência Presidente da República. Neste ano 4, 3, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10 e 11, 10. E o primeiro mês de Rússia Congresso foi a declaração de Rússia Congresso. O presidente das Rússia Congresso é só muitas vezes. O primeiro mês de Rússia Congresso foi a declaração de Rússia Congresso. O primeiro mês de Rússia Congresso foi a declaração de Rússia Congresso queava Vamos lá e ali, respeite a Sira, respeite a Sira, mas a Tufó lembra-lhe para a Sira que é da Iranei Latóó. Se a gente pode ir no congresso, uma que decidir estar mal, então tem alguma conferência extraordinária para a Iranei sair, porque lá é, mas tem uma que bá, 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 não é, bá, não é, cara fala em congresso, não é, e da Caetemaluela não é lá. Agora, não é, então tem sentido, lá só, Sira também, se tem ralo, conferência foi unida, extraordinária, mas tem cada resolução, congresso, não é, lá vai a Leona, agora, também. A partir do conto, rola parte e a estrutura, oitavo governo constitucional, não é, decide, se eu for apoio-tomago, pá, oitavo governo, tô e tinan, vinte e vinte e três. Não é bem, abcê, deseja sucessos, pá, e a, e a, e a, e a, e a governo, no fundo, bem, se irá de forma. Ora bem, mas rona, balumagam, vou ter no barral, lusa, vou sair, gata, ursei, primeiro, isso aí, rússi, presidente, neném, reunião ao presidente, neném, 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 falta, rússi, senere, neném, cê tal, é uma fratilinha, neném, valeu, ó, capaz, vale, valeu, valeu, né. Hamutu Khopede, PUDD, UDT, Barra, Frente Mudança, Fátima Pereira, Eliu Gayu, GMN. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decretou na extensão o estado de emergência, báfula ainda tan, hôde fobibam, bá governo, ato combate a covid-19, no protese povo, rússi, risco transmissão, pandemiane. Relaciona o surto, o coronavírus, nevem a timor-leste, resista ou na caso positivo, rússi, lorum, balorum, chefe estado, Francisco Guterres Luolo, oficialmente, declara extensão o estado de emergência, báfula ainda tan, hôde fobibam, bá governo, ato combate a covid-19, hôde protez e povo, rússi, risco transmissão, pandemiane. E tá precisadone, hátuta, em estado de emergência, báfula ainda tan, ato governo, não entidade relevante, sira, bále prepara, dia, cliutane, situação sira, ao tema e lete. Há fã em cima pedido, rússi, governo, dia 20 de abril de 2020, Tui Leia Haruka, presidente da república, consulta o Conselho Superior de Defesa na Segurança, no Conselho de Estado, molocuça, autorização rússi, parlamento nacional. E a quarta, no cráculo, dia 22 de abril, presidente da república, já querec, vá presidente do parlamento nacional, com mensagem, cata, e tá precisa, hátuta, em estado de emergência. No foco, bíte, vá governo, fôte medidas específicas, ato prevê, não controla, mora, as covid-19. Povo, no belo, sira, ela ia timor-leste, caia raíliu. Hareba resultado, votação, a favor, usi, maioria, deputados e a parlamento nacional, ao decreto, cata, que estado de emergência estende, usi, 28 de abril de 2020, no sei, remata, e a dia 27 de maio de 2020. Ter chefe, estado difícil, ato decreto, extensão, estado de emergência, tamba, fô, limitação, bai, me roto, nha direto, tamba, estado de emergência, afeta, macaz, bavida, população, niang. Mas que o situação, né, lori, sofrimento, bapopulação, ea timor-leste, rode enfrenta, suster, oi, oi, mabê, governo, brani, halo, extensão, estado de emergência, bafulang, idatang, tamba, ha, cara, salva, moris, e maniang. Pedido o presidente da república, né, retam votos a favor do nulo restringito contra o nulo restringito, no abstenção, HAT, ea parlamento nacional, ea segunda, loron do nulo restringito, fulang, né. Gasparina de Souza, Lamberto da Silva, ZMN. Primeiro-ministro, Toro Matarruac, declara, extensão, estado de emergência, bafulang, maio, né, se for liberdade, bai, transporte público, sira, atorhal o movimento, ea capital dili, no nosso município. Sefe, governador, a declaração, neha foi encontro semanal, o presidente da república, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, né. Primeiro-ministro, Toro Matarruacatetem, conselho-ministro, aprovou na decreto, governunian, bai, extensão, estado de emergência, e, hande, bai, halo, alteração, rodea, autoriza, fila, falo e transporte público, halo, circulação, ea capital dili, no meu município, sira, maio, bai, tem que cumprir, regra, nebe, governo, se estabelecer. Eu sei que o meu governo, aprova o decreto, o governo do União, bai, implementação, estado de emergência, e a decreto, né, halo, alterações, oito anos, e alterações, nililil, conabá, transportes públicos, e, né, a me autoriza, para taxir, taxir, lao, microeliteira, bela, lao, bis, bela, lao, mas, b, Ministério do Transporte e Comunicação, se estabelece a regra, para se cumprir. Segundo, mostra o artigo, quando há penalizações, se mal a cumprir, não é, se é penalizações. Enquanto o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decreta a extensão, estado de emergência, a rua, se loram, grone, singhual, fulano abril, to loram, grone, singhito, fulano maio, tinanglé. Lolita Cabral, Teito Livio, Díamén. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, promulga o decreto, tolo, conabá, medida a apoio, bem-emprego, funcionário, norma, subsídio, para a família, sira, e a âmbito, estado de emergência. E a loram, tolo, nulo, fulano abril, presidente da República, Francisco Guterres Luolo, promulga o decreto, tolo, conabá, medida a apoio, emprego, remuneratório, para funcionário, agente, trabalho, administração pública, na bihalo, serviço, prevenção, no controlo, apoio humanitário, para a família, sira, e a âmbito, estado de emergência, né, relaciona o surto, covid-19, na bedaitona, do timor-leste. Decreto, leito, lune, aprova o seu Conselho Ministro, no dar medidas, nebefoteato minimiza, impacto social, na economia, para o povo, nemores, a foi implementação, estado de emergência. Presidente da República, sim, o decreto, leito, lune, e a segunda-feira, no craic, loram, loram, lorre, singhito, fulano abril, tinane. Lolita Cabral, teito, livio, diamén. Chefe, Estado Francisco Guterres Luolo, aprecia a equipa, front-line, nebe continua, ralar o serviço, e a situação, estado de emergência. Coronavírus, nebeça e pandemia global, na sambar que o mundo, implementa mais lockdown, inclui Timor-Leste, aplica a estado de emergência, ba período da huluk, e a loram, do anulure, singhualu fulano março, no remata, ou na e a loram, do anulure, singhualu fulano abril, ne. Maibê, e a loram, do anulure, singhualu fulano abril, e a horas zero zero, estende tamba fulano ida. Hoi, dané, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, agradece, ba equipa, a línia frente, Sire, a nesta saúde, defesa no segurança, incluímos media. Presidente da República, aprecio e agradeço, teves, malo, Timor-Leste, no beluncira, nebe, la sura cole, servizio direta, atacar indiretamente, a nesta pessoal, saúdenian, usi defesa no segurança, nebe, calan, loram, halus, servizio ruma, catau matam, ba cidadão, serne, saúdi, ca segurança, ia fati em quarentena, centro isolamento, laboratório nacional, ia fronteira, notamassai aldeia, usi aldeia, idaba aldeia, selo, kodihan, uri, tani, ema, oi, saha, cesan, usi moras, covid-19. Presidente da República, mas for solidaridade, ba cidadão Sira, nebe, magda daune, ia fati em quarentena, ia capital dili, no mos, ia município Sira, incluimos ba cidadão, nebe, positivo covid-19, no da daune, isola, ia fati em isolamento, ia centro-soudi, veracruz. Chefe estado, mostato agradece, ba nação amigo, no organização internacional Sira, nebe, foa apoio, mai timor-leste, ia situação atual, ne, a nesta Austrália, China, OMS, UNDP, União Europeia, no agência americana, incluimos, USAID. Além de nemos, louva ação solidariedade, o se timor-leste, nebe, mag serviço, ia estrangeiro, no empresário Sira, e a railaran, hude, foa apoio, bag pit like Sira, nebe, enfrenta, hamlaha, ia situação atual. Chefe estado, mostato, suba timor-leste, cada terça-feira, tukuhi, tukalang, foa ação, basa lima, hominuto lima, ba equipa, linha frente Sira, nebe, durante, ne, halauknar, ia situação difícil, ne, ter dados, se sento integrado, gestão de crise, ratudo, caso positivo, coronavírus, mantém, ruanulo, resta em hat, e, manan, nem, mac recupera, ona, húsi, na, nen, positivo, na, enrua, no, provável, na, hat, mac, fila, naba, uma, gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN. Conselho-ministro aprova a alteração da Hulogba Decreto-Lei Número Ruanulo Recintolo, Barra, Rihon Rua Sanulo Recintito, Lóron Sanulo Recintito, Fulan Zúlio, Conabá, Sistema Garantia Crédito, Basiradão, Neberralo Negócio Kik, Ia Railara. Ministro-Estado-Coordenador Assunto-Economia, Fidelis Leite Magalhães, Hamuto-Co-Governador Banco Central Timor-Leste, Abrão de Vaz Conselhos, apresenta alteração da Hulogba Decreto-Lei, rode alastralitam esquema garantia crédito, basiradão, nebe, ala o serviço hanesan agricultor, no, Sira, nebe, loke, Negócio Kik, Ia Railara. Fidelis Leite Magalhães, Atetem, Governo, sefo apoio, ba, instituição financeira, rode, belefo crédito, ba, Negócio Kik, atubele, halo atividades, no, Ia Caso Idané, Governo, sefo garantia, ba, crédito, nebe, fote belto 100%. Nhiha tutam, antes ne, fordalam ba, banco Sira, magbele, participa, no banco, magbele, fo crédito, ba, cidadão Sira, me be, dedaune, microfinanças, mos, bele, participa, tamba, iha mudança, fong. Ita, ineba, belefo, tuir, la, osa, tu, banco, me be, instituções, crédito, cira, microcrédito, cira, most, bele, participa. Então, no fim, se, dema, acontece, goberno, se, apoio, ba, fo, apoio, instituição financeira, cira, belefo, crédito, negócio, ki, cira, e, treinera, ale, a, cira, belefo, de crédito, no, ralao, cira, nina, natividades. E se, uanjira, ia, caso, idane, estado, goberno, sei, fo, garantia, ba, crédito, nivé, cira, cira, nian, cira, fote, bele, to, cem por cento. Então, ulu, ia, decreto, leine, ulu, iha, mas, ulu, nene, fo, dala, ba, banco, sirama, que participa, no, banco, sirama, que, depois, fo, credito, baci, leine, agora, microfinance, nós, ele participa. Entretanto, o governo se mantém, o orçamento, to, com, hat, ne, be, governo, prepara, ona, orifo, crédito, ba, negocio, que, cira, banira, e, a, necessidade, de, governo, se, lo, que, tanda, la, ma, bene, depende, ba, capacidade, financeira, governo. Jacinta, Gonçalves, Joannico, Pinto, Nebe, rela, temporariamente, e, estrangeiro. Tur comunicado, Nebe, Jemen, Simo, Rússi, Gabinete, Presidencia, Conselho Ministro, Projeto, Decreto, Lei, Nebe, apresenta, Rússi, Ministro, Negócio, Estrangeiro, na cooperação, Dionísio, da Costa Babo. Subsídio, Nebe, se, Foba, Timoruan, Nebe, Labelle, Sai, Rússi, Estrangeiro, Tamba, Situação, Epidomológica, Coronavírus. Montante Rússi Subsídio, se selo cada fulano, não depende do custo do rússi nação e daquita. Beneficiários, Siramacanesan, Estudante Timoruan, Nebe, Mac, Alarretam, Bolsa Estudo, não depende do apoio financeiro da família, Nebe, Relaya Timor-Leste, No Cidadão, Nebe, Labelle Fila, Tamba, Fronteira, Taka. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, Jemen. Igreja Russo Governo, Atorializa, Lalae Subsídio, Ba, Cada Família, Tamba Povo Barak, Makheng Hela. Arcebispo Metropolitano, Dili, Dom Verzilio Dukarmo da Silva, Hatolia Hirakne, Ia Kamara Eclesiástica, Lese Dere Dili, Bain Hirane Mata, Enkontro, Chefe Governo, Taun Matanruag. Dom Verzilio Dukarmo da Silva, Hateting, Governo, Aprova, Onamontante Subsídio, Nebe, Atufo, Ba, Cada Família, Tama, Nepe, Precisa, Selera, La Lais, Nune, Comunidade, Bele, Hakmatik, Oma, Hodi, Contribui, Ba, Estadu, Emmerzense, Nebe, Estende, Tangona. Onoi, La, Precisa, Toh, Halo, Apelo, Hane, Tamba, Itagot, Tuir, Tiana, Itagot, Tiana, 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 Montante, Ida, Osa, Deber, Dehandel, 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 Halo, Tiana, A, 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 Deziti, Tiana, A, 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 Enquanto Conselho Ministro Aprova Projeto Decreto Lei Conva Subsídio Dólar Americano Atos Ida Bacada Família Ia Ámbito Pandemia COVID-19 Ia Loron Ruanulo Resintolo Fulang Abril Tinane Notur Plano Pagamento Seahua Implementa Ia Fulang Mayo Jacinta Gonçalves Joniku Pintu Ziemen Kriteria Sefi Família Sira Nebe Atos Subsidio Dólar Atos Ida Bacada Uma Kain Tengki Ia Ficha Família Huk Kartan Eleitoral Enquanto Funcionari Publik No Empresa Privado Sira Nebe Salari Li Dólar Atos Lima Sira Simu Subsidio Ia Lorong Hat Fulan Mayu Tinang Ne Nudar Lorong Ikus Sefi Aldeia No Sefi Sira Atos Hala Atos Ficha Família No Foto Kartan Eleitoral Beneficiari Subsidio Familia Ia Estadu Emergencia Nudar Mos Ia Lorong Hat Fulan Mayu Autor Lokal Sira Tengki Transfere On Dados Hira Nebe Aktualiz On Posto Administrativo Nudar Ia Lorong Val Fulan Mayu Posto Administrativo Bele Transfere Fali Bap Presidente Autor Municipio Ida Idak Submete Minister Statal Hori Proses Sabah Lopagamentu Ia Lorong Sira Seng Limah Fulan Mayu Tinang Neng Ami Tengki Presidente Autor Municipal Dili Ia Kontro Ami Dal Rua Dal Tulu Amos Involen Minister Statal Ami Usi Munisi Presidente Orient Namos Formulario Usi Presente Dili Ida Nenem Ami Fahe Ba Ia Kada Suku Pala Hala Atualização Atualização Dados Kada Uma Kain Ami Lai Habe Na Serena Pra Atu Be Diham Be Konava Orientação Ami Heta Dek Tengki Naran Sefi De Família Ho Ficha De Família Nomos Cada Eleitoral Nomos E Formulario Nemus Indica Se Eleitoral Cada Sefi De Família La Teme C Sede Importante Emane Bele Precisa Naran Sefi De Família O Númer Eleitoral La Teme Funcionari Rona Noticia E Jornal Teme Teme Funcionari Salari Limarados Má Cri Que Númeras Valente Da Cima Que Númeras Dese Dese Governo Mas Estituir Orientação Despergente Autoridade Se De Sefi Família Tem Atualização Dada Sefi Família Administrador Posto Administrativo Sira Mós Retan Autorização Se Presidente Autoridade Município Dili Ode Distribui Formulário Fom Atu Precisa Naran Completo Sefi Família Rona Número Eleitoral Atu Facilmente Controla No Mós Eman Labelle Duplica Sira Né Cidadania Almeida Dos Santos Batlis Armento GmN Motorista Transporte Público Sira O Governo Atu Clarifica Lolos Quando Portavoz Motorista Marciano Da Costa Atulia Hirakne Edifício Ministério Solidariedade Social No Inclusão Caicol Dili Quarta Semana Marciano Motorista Sira Selo Cuso Governo Atu Explica Lolos Processo Conaba Subsídio Nebe Governo Atu Oferece Ba Motorista Sira Durante Implementação Estado Emergência Fosai Condutor Fosai Fosai Tia Media Atu Subsídio Ami Subsídio Atu Uituang Barak Timion Ami Nenara Tensher Halo Kumpir Tira Dian Katak Prevene Suta Sama Ami Condutor Ami Kumpir Prevene Ami Ia Umade Como Ami Say Mai Ansane Gan Atu Mai Hetang Subsídio Nema Mai Ami Resisto Por Sek Haumai Iane Dian Abang Abang Adersan Tamba Locrai Queimala Serviço Serviço Tamba Adersan Depois Uri Mai Fali Dian Fale Sida Aprova Idenem Maka Ami Acar Cursuba Governo Mais Amenus Vain Hira Aprova Né Bela Fosai Mede Para Ambele Atene Moisés Vasconcelos Anessan Careta Naim Mos Lamenta Teves O Serviço O Si Parte Competente Con Aba Tratamento Ba Documentos Ba Mede Social E Reunión Conselo De Ministros Aprova Tijana Katak Ba Kompanya Hotu Hotu Careta Bis Microlet Taxi Motorista Sirahoto Atumai Resistu Iha Instituto Nacional Segurança Social Nian Atu Parhetan Subsidio E Segunda Feira Hau Lori Documentos Mai Mai Has Soro Senyor Senora Sirah Iha Laran Para Atu Completa Documentos Para Hain Subsidio Né Mai Bé Hau Rona Huse Informação Huse Sira Kata Despais Huse Ministro Sida Okiha Ne Be Agor Hau Sulas Label Halu Kole Amin Nudar Kareta Nain No Motorista Sira Hot Par Loro Loro Mai Hane Kole Kole Klaro Kata Despeis Né Huse Ministro Tele 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 Transporte Publikum Halu Despeis Ida Né Huse MkM Kole Huse 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 para mudar a companhia para a carreta não é, não é, o motorista será mais e a lorão ainda não é, para a Milabela gastar tempo mais, 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 mais. A exigência motorista será não é, jornalista de Emen tenta atorrar a confirmação do Instituto Nacional de Segurança Social, mas bem superior será ocupado o serviço. Lucrecia Bacon, Dilma Suzete, de Emen. A igreja prepara a equipa e a ajuda o governo para o apoio moral e espiritual para a cidade de Amsira e a sala de isolamento na quarentena. O arcebispo metropolitano Dilma, Dom Verzilio do Carmo da Silva, apresenta a equipa e a igreja prepara a ajuda o governo para o apoio psicológico e espiritual para a cidade de Amsira e a sala de isolamento na quarentena para o primeiro-ministro Tauru Matandrua e a Câmara Eclesiástica, a cidade de Amsira e Dili. Dom Verzilio do Carmo da Silva, tem a equipa e a composta a sua madre, a padre e a irmãs se prepara a uma ata o apoio que o governo precisa. Encontro de Dané, iniciativa de Amsira e Diocese Nenian, também a semana que a gente vai fazer, a gente vai fazer a equipa com a equipe com a covid-19, a gente vai fazer o apoio espiritual, o apoio psicológico e moral para a cidade de Amsira e Dili. A gente vai fazer a equipa e a gente vai fazer a isolamento na quarentena. Então, a gente vai fazer a equipa e a gente vai fazer a equipa. A equipe do transporte é uma equipe. A gente vai fazer a equipa. A gente vai fazer a equipa. A gente vai fazer a equipa governante. A gente vai fazer a equipa brasileira. A gente vai fazer a equipa тут, mas a gente vai fazer a equipa muito. Essa é a equipa. E a apresentação em equipa, arcebispo metropolitano de Dom Verzilo do Carmo da Silva, acompanha a sua madre, Guilhermina Marçal, no padre, Ángelos Talsina, Jacinta Gonçalves, Zónico Pinto, Xiemen. Durante a história de emergência, cidadão Balon aproveita a halotransação ilegal e a fronteira Tassi entre Timor-Leste e Indonésia. Líder comunitário Biakou, Suku Aida Balete, no aldeia Palaka, Suku Saniri, considera cidadão de uma halotransação ilegal e a fronteira Tassi no Raimaran Timor-Leste contra lei. Também a autoridade segurança UPM persigilidade do Bukatuir Cidadão Sirne. Mesmo que o Raimaran Timor-Leste prevê oarão de domínio e a fronteira Tassi no Raimaran Timor-Leste, o cara da sua própriawijal. A pesca ilegal tem que ser a prevenção, a prevenção e a prevenção. A pesca ilegal tem que ser a prevenção, a prevenção e a prevenção. A pesca ilegal tem que ser a prevenção, a prevenção e a prevenção. A prevenção e a prevenção, 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 dele quarta semana. Rui explica, mas que na São Paulo o ronha plano rássico de receita atocimo equipamento siranê mas bem governo timor-leste na fatem mantém, rodicimo também equipamento siranê retam-o na verificação Rússia Organização Mundial de Saúde. A cara que nós esclarece dúvida e a público nilete com a baseação do ação Rússia-povo no governo China. Organização Mundial de Saúde com a OMS até que nós não temos um pacote com a China que é o risco de retornar o vírus Corona que o vírus provoca com a Covid-19. A análise de nós é comprovada com o vírus Corona que mora-se na Rússia e que é o risco de retornar o vírus Corona e que é o pacote nilára. Os técnicos do Ministério da Saúde que apoiam a Organização Mundial de Saúde verificam a especificação na qualidade dos equipamentos e os bens consumíveis em Sirenebê e com a OMS. Nós temos uma informação que é o risco de retornar o vírus e especificação. Organização Mundial de Saúde Equipamento Médico Hiraque, do aeroporto internacional Nicolau Lobato e do aeroporto 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 Comandante Zeral Pentele e Comissário Faustino da Costa Ratetem caso o elemento de segurança desconfia Lore Quilat ameaça Conselheiro Máximo Partido Conto José dos Santos Naimori Bucar e arrela o processo de investigação Comandante Zeral Pentele Comissário Faustino da Costa Ratolha Hiraque e a quinta semana a foi enralou o encontro semanal o presidente da República Francisco Guterres Luolo onde atualiza o problema que acontece esta semana e Daniel Arran conaba caso Nebe mas que desconfia o autor de segurança Balon Louriquila Toda ameaça Conselheiro Máximo Partido Conto José dos Santos Naimori Bucar Comissário explica caso Nebe agora submete o processo de provas e evidências de provas e evidências que ele indica da parte Nebe Além de Comandante Nebe atualiza o problema que acontece no município Baucau Aldeia Samagua Nomo Samalari Hanesania Watulari entre Comandade Husisuku Rua Tanto Babulu Nomo Afolukai Napoleão Saber Tito Livio Ziamen Elemento Unidade Especial Polícia IDA Hui Inicial JDS Tiro Cidadão IDA Ia Likisa Hui Resulta Cane Grave Ia Kabum Parte Karuk Comandante Geral PNT Comissário Faustino Da Costa Informa Caso Nebe Acontece Ia quinta Semana Mais ou menos Tukunen Loro Cray Coras Timor Leste Hui Hira Autor Neza Etuir Carreta Camioneta IDA Husi Direção Dili Atuba Maubara Municipio Likisa Carreta Tenta Atau Basso Que Vítima Ixac Dos Santos Idade Tolores En Rua Ia Fatin Acontece Tambene Vítima Cone Colega Cira Hakilar Tuir Carreta Atau Velocidade Nene De repente De Carreta Para No Autor Polícia Hid Pistola Ia tirou Quedas Ia Vítima Ixac Dos Santos Relacion Acontece Comandante Geral PNT Comissário Faustino Da Costa Desarma Pistola Nebe Mac Ia suspeito Ia liman Ia foi Deten Ia Sela Detenção Ia Lixar Ode Submete Para Proceso Investigação Comissário Considera Agente Polícia Ne Halo Violação Grave No Contra Regulamento De Bema Governo Haçai Inclui Regulamento Interno Ia Instrução PNT Lí Comissário PNT Lí Promete Se Cata Clause Tempo Rela Serviço E Tempo E A Torné Horas Né E Comando Polícia Nacional Timor Leste Desarmado Submete Para Proceso Detém E Sela Polícia Né 72 Horas Para Proceso Criminal Nesse Comandante Geral Duran Suma Submissão Lamenta Teves Acto No Acontecimento Dane Depois De Acontecimento Dane Comando Polícia Nacional Mós Açai Que Deng Ordem Ba Equipa Conjunta Ida O De Halo Proceso Investigação Dileu Asunto Disciplinar Né De Composto Servis Investigação Criminal Nasional Gabinete Inspeção Geral Polícia Nasional Departamento Justiça Polícia Nasional Né Maka Halo Proceso Investigação Baka Ajuda Né En Quanto Dadaune Vítima Halo Hela Tratamento Intensivo Ia Hospital Nasional Giro Baladares Napoleon Xavier Juvial Da Costa GMN Transporte Público Hahu Halo Fale Operação Ia Dile Laran Enquanto Microlete Número Ida Tossa Número Rua Max Sedauk Ia 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 Sesta Lorongida Fulan Mayuné Transporte Público Hane Santaxi Anguna No Bisbalo Hahu Hala O Operação Hode Tula Passageiros Buka O Sante Sustenta Família Malaran Tamba Subsídio Né Governo Promete O Seda Realiza Tua Observação Xemén E a Capital Dile No Takatek Transporte Público Né Bé Hala Operação Hode Buka O Sane Hane San Baibain Mactaxi Mai Ben A Circulação Ladung Barak Entretanto Anguna No Bis Sira Parade E Mercado Taibese No Balung Tula Passageiros Se Município Mai Dile Antes Né Primeiro Ministro Taur Matan Rua Krasik Declara Extensão Estado Emergência Fulang Maio Né Se Fou Liberdade Ba Transporte Público Sira Atual Movimento E a Capital Dile No Mós Ba Município Sira Se Ficou Governo Nos Ateten Conselho Ministro Aprovao Decreto Governo União Ba Extensão Estado Emergência I Né Bé Halo Alteração Rode Autoriza Fila Fale Transporte Público Halo Circulação E Capital Dile No Municipio Sira Mãe Tem Cumprir Regra Né Governo Estabelecer Almirado Santos Batli Sarmento G.M. Itabod Sira Acompanhe Ate A Informações Importantes Sustes Semana E Dane A Mota Com Equipa Né Serviço Para Produção Programa E Dane Deseja Bom Domingo Bait Sira Adeus Deseja 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 Obrigado.